Fala galera, meu nome é Gabriel Bezerra, e vamos começar mais um vídeo, esse aqui é meu amigo Léo, você já conhece ele já, de carteirinha, fã de carteirinha, é, o Léozeira tá no rolê, tá o Léo, tá o Jadiel, o Jadiel não veio hoje, porque o Jadiel tá trabalhando, é o único que trabalha de nós dois, nossa, eu trabalho, cara, eu também trabalho, só que precisa fazer uma graça, é, nós sai mais cedo, ele tá fazendo um horário diferente, o que que acontece, meu irmão acabou de chegar em Lisboa, e eu tô indo lá buscar ele, mano, eu já descobri que ele, ele tomou uma comida de rabo na, na imigração, já tomou uma, já, o cara da imigração falou pra ele que ele, ah, depois ele vai explicar pra vocês, se eu contar vai perder a graça, eu vou contar pro Léo aqui, família Bezerra, né tio, depois vocês vão ver aí como vai ser, bom, estamos testando a filmagem 4K, vamos ver como que vai ficar também, então, partiu Lisboa, ah, não se esquece, hein, deixa o like, compartilha, porque vocês estão esquecendo, deixa o like aí, deixa o like, valeu, até daqui a pouco. Chegamos, em Lisboa, se liga, tá 3 minutos dele, olha a subida, quer dizer, pra nós é descida, né, mas na hora, depois, tá com mala, ele já tava reclamando, que tava doendo nas costas, que trouxe a mala pesada, trouxe uns presentes pra mim, e, se lascou, né, velho, falou de uma patinete ali embaixo também, eu vou pedir um Uber pra mim, bom, bora, que ele tá trazendo as coisas, vamos ver o que ele achou da viagem, vai ter um, vai ser um vídeo da hora pra vocês aí, meu, o cara já chegou na Europa dando trabalho, olha lá, tá vendo aquele pontinho lá, é ele, Ah, não é um bobão, meu, calma, explica pra ele a nossa frase, que ele acabou de chegar, a vida não é o morango, cadê o gadiel, ele tava reclamando, ele tava reclamando que eu recebi, que eu, que eu, que eu ganhei 50 euros, né, ele perdeu 50 dando à toa aí no celular, isso é verdade, prazer, tudo bem, e aí, tem que buscar as coisas loucas, não quer? Eu tenho que entrar lá, pegar mais umas coisas, segura a mala aqui, e eu tenho que devolver o cartão, do, do, da porta, fechou que nós tem aqui no shopping ainda, vai lá, e, e pegar 25 euros lá dentro, vai lá, foda-se, 25 euros, tem moeda? Tem moeda aqui, olha aí a pochete dele, ai, toma na tarraqueta, não pode falar palavrão, Solange, Solange que, que mandou eu comprar, é, então é, disse que era pra mim trazer, pra mim não perder minhas coisas, mano, corre lá, corre lá, corre lá, Ah, mas nunca que nós ia achar, olha a portinha do negócio, rapaz, aqui é, é penitenciário, calma aí, daqui a pouco eu volto, falou, e olha quem chegou, hein, é, o que eu ia falar? Falou? Deixa, deixa eu olhar meu saco. Balinha de azedinho. Nossa, velho, mano, eu adoro isso aqui, ó, nossa. Ah, e ali dentro tem um taque de paçofa do seu pai. Você é louco, filho, azedinho do Brasil. Nossa, ô, vem aqui dar um oi pro povo aqui, ó, fala oba. Oba, tô gordo, tô bom em si. Bom também. Chegou, viado, vem. O cara anda com uma motinha daqui, que se você vai botar na mão, chegou lá, ele tá lá, mas caiu com ele. Pensa na caricada bonita, eu nunca vi isso. Ó, eu tô gravando um vídeo aqui, daqui a pouco eu volto com vocês aí, porque eu precisava buscar meu presente, por isso que eu vim buscar ele. Só pra dar um adiantamento aqui, e a viagem, como foi? Rapaz, tinha uma vez, engraçada, gritando, duas horas da manhã, duas horas da manhã, socorro, 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 falei, tá morrendo. Aí, olhei, atrás de mim, cara, pensa num susto, falei, o avião tá caindo. Aí, mano, o que que era? Olhei pra trás, o maridão tava branco, os olhos tá talados. Mentira. Passando mal, mano, caiu a pressão, daqui a pouco as aeromoças, as aeromoças. Por favor, um médico a bordo, corre aqui, meu pai, brotou médico lá no fundo. Aí, pegaram o cara, jogaram no fundo do avião, ó, pensa só desgramena. É, isso aí, ó, ó, o Gabriel já dava trabalho. Dois. Aguenta, Léo, aguenta, Léo. Nossa, olha aqui, viu? É as ruas. Quanto que foi o presente que você trouxe? Não pode falar o preço. Mas deu trabalho? Eu achei que nem ia caber aí dentro, não. Vou falar pra você. Mas também, o cara tem uma mala de 23 quilos, olha o tamanho da mala que o cara traz. Deu 12 quilos. Nada a ver. Nada a ver. Vai lá ver o preço de mala, filho. 400. Ô, rapaz. Mano. Passei virar copos. Entrei pra dentro do internacional. Só dólar. É nada. Vou olhar a mala. Você se fodeu. 700 dólares. Eu falei, vai tomar teu... Eu não pago 700, não. Eu vou tomar sacolinho do Chaves. O que vai tomar de sacolinho de quem? Do Chaves. Viu? Só pra avisar. Pera aí. Ô, deixa eu falar pra você. Viu? O carro tá 2 quilômetros daqui, tá? O que é ali, mano? Nada a ver. Cadê? Onde é o meu tomo? Pra cá, é pra cá. Falar que nem o ano. Os meus dias no hotel que caro, você é doido. Meu, já chegou vendendo os dias do hotel. Do que queria ficar aqui. Não queria falar nada não. Mas o Gediel perdeu 50 euros. Eu no primeiro dia ganhei. Já vai começar a treta já. Gostou aquela, velho. Fiquei lembrando dos caras aí, velho. Coitado. Tá louco. Cadê o Gediel? É, o Gediel tá trabalhando, né? É Gediel. Ah, tá. É Gediel. Você tá parecendo uma pessoa que fala o nome dele errado? Ai, Gediel. Não, é porque... É, não. Aqui é Gediel. Que Gediel aqui é Ged. Tipo, Ged meio é Ged meio. Bom, bora. Que só começou o rolê. Só ia ter que gravar um vídeo aí. Olha, já eu dou atenção pra vocês. Deixa eu tentar comprar um celular pra essa criança aqui. Que o shopping já tá fechando. Daqui uns 40 minutos. Então, calma. Já vou. Tá brisando ali nos notebooks, ó. Montei pra ele aqui essas brincadeirinhas aqui. Tipo, 24 euros um fone. Olha a marca. Olha o preço. Vai ficando doido aqui já. Notebook, teclado, diabaclata. Eu vou comprar um depois, filho. Não tem jeito não. Montar uma sala gamer. Isso aí vai ser troco de bar... Eu tô pensando... Eu tô pensando em deixar o Henrique conversando com o pessoal aqui. Quem vota pra sim aí? Eu desenrola. Fala, galera. Mais uma vez esqueci de terminar o vídeo. Chegamos tarde. Fui comprar o celular do meu irmão. Nossa, uma correria, uma correria. E chegamos cansadão. Não deu pra terminar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que daqui pra frente é só... Vai piorar só. Deixa o like, compartilha, comenta. O que vocês querem que a gente faça aqui na Europa. E valeu, falou e fui!